Meu nome é Gustavo Carrosino, eu sou atuário, auditor público externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Eu entrei no Tribunal de Contas em 2018, mas nesse mercado de RPPS eu entrei em 1999. Então, de 1999 até 2018, eu atuei como consultor atuarial para a RPPS. Então, eu fazia diversas avaliações atuariais, então eu fiz centenas de avaliações atuariais para RPPS do Brasil inteiro, desde municípios pequenos até estados, e nesse caminho, como consultor, eu vi bastantes cálculos. Eu vi muitos cálculos atuariais de baixa qualidade e eu ficava decepcionado por não ver cálculos atuariais de baixa qualidade receberem um controle externo ou mesmo interno dos RPPS e, nesse sentido, esses cálculos prosperavam. Ou seja, os municípios contratavam uma avaliação atuarial e não sabiam avaliar a qualidade desse calculatorial. Então, um calculatorial com uma qualidade ruim, ele pode levar um RPPS para um caminho distante do equilíbrio atuarial, que é o objetivo principal do RPPS, obter o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, nos últimos anos da minha vida de consultor, eu comecei a tentar investir na questão da auditoria. E, após uma palestra dos conselheiros Domingos Tauf, do Espírito Santo, e Alexandre Sarkis, do TCE de São Paulo, eu percebi que os tribunais de contas estavam começando a entrar na auditoria de RPPS, não só na atividade meio, mas sim na atividade fim. Então, aquilo me despertou um interesse nos tribunais de contas, comecei a preparar treinamentos para tribunais de contas, cheguei a dar treinamento para o Tribunal de Contas do Mato Grosso e da Paraíba. E minha esposa, que também é atuária, lá em 2014, ela me instigou a fazer um concurso para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Nós dois fizemos e nós dois passamos. Então, eu estou aqui hoje no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e o concurso que eu fiz foi específico para bacharelado em ciências atuariais. Então, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, desde 2015, quando começaram a ser nomeados atuários, foram nomeados seis atuários. Isso possibilita a execução de uma auditoria atuarial, que é uma inovação entre os tribunais de contas, até porque eram raros os atuários dentro dos tribunais de contas. E o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul foi o primeiro a nomear atuários nos seus quadros, cargos específicos com bacharelado em ciências atuariais. A partir daí, o Paraná também nomeou um atuário, o Tribunal de Contas de Minas Gerais nomeou quatro atuários, recentemente. E existem outros tribunais de contas que têm nos seus quadros atuários, mas não necessariamente que fizeram concurso para auditor de controle externo, auditor público externo, com bacharelado em ciências atuariais, específico para ciências atuariais. Então, não estou falando em nome do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas eu vou falar especificamente da auditoria atuarial. A auditoria atuarial é fundamental para que o RPPS tenha a certeza de que aquele calculatorial está levando o RPPS para o caminho certo. E esse foi o meu mote para fazer o concurso, poder prover esse tipo de auditoria dentro de um Tribunal de Contas. Os Tribunais de Contas, hoje, eles fiscalizam os RPPS em diversas linhas, seja de receita, despesa, a própria atividade meio, mas na atividade fim, um dos principais instrumentos que norteiam o RPPS é a avaliação atuarial. Então, é extremamente importante que o controle externo, o sistema de controle externo, esteja atento à execução da avaliação atuarial, porque a aceitação de uma avaliação atuarial de baixa qualidade vai levar o RPPS para um caminho distante do equilíbrio financeiro atuarial. E a execução de um calculatorial, por bastante tempo, ela pode causar um prejuízo enorme, não só para o RPPS, para o ente federativo, mas para a sociedade como um todo que vai ter que pagar uma alíquota suplementar, pelo Tesouro, até os servidores, que hoje, com a Emenda Constitucional 103, possibilita essa aplicação de uma alíquota suplementar, em caso de déficit atuarial. Então, o Tribunal de Contas, quando ele faz um controle eficiente do cálculo atuarial, ele aumenta a segurança do sistema previdenciário como um todo. Então, nós atuários aqui do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, estamos empenhados na execução desse tipo de controle, embora todas as regras tenham mudado recentemente, agora com a portaria 464 de 2018, e só a partir desse ano que, efetivamente, essa portaria entrou em vigor. Então, a gente está ainda montando os nossos instrumentos de trabalho, os nossos instrumentos de controle. O próprio mercado atuarial está se adaptando à portaria, porque realmente é uma portaria gigantesca, é uma portaria extremamente técnica, com um nível de complexidade enorme, e é um desafio, tanto para nós, atuários, mas principalmente para os não atuários que estão em outros tribunais de contas. Então, essa troca de experiências através da rede Previdência, através da própria Atricom, que recentemente a gente fez um grupo de trabalho como marco medidor de desempenho dos tribunais de contas, onde a auditoria de RPPS foi abordada e parte da auditoria atuarial foi implementada, ou seja, é uma diretriz para todos os tribunais de contas. Então, isso é um desafio que a gente está firme para auxiliar os demais tribunais de contas também. Muito obrigado. Obrigado.